Esse é o Ancapsul, e a gente vai falar agora da pressa que o Lula tem para regulamentar aplicativos. Ele quer porque quer regulamentar aplicativo. E nessa conversa que ele teve aqui, em que ele disse que os aplicativos exploram os trabalhadores como jamais foram explorados e coisa e tal, ele deixa escapar a dica do que exatamente ele está pretendendo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Sou de Brasília, Mas Sou Inocente, Marcones e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. O Lula está com aquela história dele dos sindicatos. A gente já viu esse papo de sindicato que tem que ser usado para garantir a segurança do trabalhador. Que tal como o sindicato garantiu a jornada de 8 horas para o trabalhador na indústria. Agora ele tem que garantir que o trabalhador não seja explorado nas plataformas de aplicativo e coisa e tal. Esse papo todo a gente já ouviu várias vezes e teve esse discurso. O Lula estava falando exatamente com os sindicalistas e disse que essas empresas de aplicativo exploram os trabalhadores como jamais foram explorados. E isso daqui é aquilo que eu falo para vocês, não me parece ser o caso, principalmente porque as pessoas vão trabalhar de aplicativo porque ninguém é obrigado a trabalhar no aplicativo. Você pode trabalhar se você quiser. Não tem nada que impeça você de fazer outra coisa, de trabalhar em outro ramo, de procurar um emprego, de abrir o seu próprio negócio. Não tem nada que impeça isso. As pessoas decidem trabalhar com os aplicativos da mesma forma. É o que eu falo também, essa coisa sindical que surgiu lá na época da revolução industrial na Inglaterra também tem um vício de origem nessa história. Porque da mesma forma, na revolução industrial você não tinha, ninguém era obrigado a trabalhar nas indústrias. Sabe por que as pessoas iam trabalhar nas indústrias? Porque era muito melhor. Era muito melhor do que o que eles trabalhavam antes. Eles trabalhavam nos campos, nas fazendas dos lordes ingleses, ganhavam muito menos, era uma vida muito mais sofrida, muito mais dolorosa. A ponto que trabalhar 16 horas na indústria, na cidade, não era visto como algo tão ruim assim. Não, era melhor para eles do que a história lá no campo. E por esse motivo que as pessoas foram. Ninguém foi obrigado, não. Eles foram porque quiseram, né? E daí o pessoal vem que não, que o patrão está explorando as pessoas e coisa e tal, que não pode, que tem que trabalhar menos e ganhar mais e não sei o que lá. E esse tipo de coisa naturalmente acabou se ajustando, como eu acredito que os aplicativos vão se ajustar naturalmente também, com a própria empresa reconhecendo que é melhor diminuir a jornada de trabalho. Não foi sindicato que fez isso coisa nenhuma. Isso é uma deturpação da ideia da coisa, de como aconteceu de fato. As próprias empresas percebendo que você diminuía a jornada de trabalho era melhor porque dava mais produtividade para as pessoas. Então, elas que diminuíram essa jornada. E os sindicalistas gostam de levar a fama de dizer que foram eles, mas não foi nada. O que os sindicalistas de fato conseguiram? Um monte de regra absurda que não ajuda em nada o trabalhador, que acaba só piorando a situação. Como, por exemplo, a situação de que você tem que ter não sei quantas horas de almoço e coisa e tal. Mas deveria deixar o cara negociar com a empresa. Se o cara quiser aceitar um horário de almoço menor, por que não? Tem gente que não almoça, tem gente que almoça rápido. Então, deixa a pessoa negociar com a empresa conforme ela achar melhor. Mas, enfim, e agora o Lula quer fazer a mesma coisa com os aplicativos. Mas tem um problema mais sério na questão dos aplicativos. É que, na verdade, o aplicativo é uma forma muito menos centralizada de fazer a coisa. No aplicativo, se você parar para pensar, a negociação é entre o cliente que pega a corrida e o motorista do aplicativo. Então, são essas duas figuras que fazem a coisa. O aplicativo é praticamente só um intermediário que intermedia isso daí. Eles querem tratar o Uber, o iFood, o 99, essas empresas, como se fossem uma grande empresa que manda nas pessoas. E não é isso que acontece. Elas apenas intermediam a ação entre duas partes. Pois bem, a gente sabe que isso vai dar problema, isso vai ser ruim. E adivinha quem vai pagar a conta no final? Vai ser o motorista de aplicativo mesmo. E o Lula deu uma dica nisso daqui. Então, assim, eu refuto isso que o Lula disse aqui. Ah, exploram trabalhadores como jamais foram explorados. É falso. Se fosse assim, as pessoas não trabalhavam de aplicativo, trabalhavam em outra coisa. Por que estão trabalhando de aplicativo? Então, ele fala aqui que as fábricas já não têm a quantidade de trabalhadores que tinham. O trabalho informal ocupa o espaço do formal. Adivinha por quê? Você inclui um monte de custos no trabalho formal. É lógico, as pessoas fogem do custo. Então, agora cabe aos dirigentes sindicais representar os trabalhadores para a seguridade social que os trabalhadores estão perdendo em todo o mundo. E esse ponto que eu quero ressaltar aqui para vocês. Por quê? Porque a gente já falou outro dia nisso daqui. As próprias empresas, iFood e coisa e tal, já falaram para o Lula que tem. Olha só, vamos fazer o seguinte. A gente sabe o que o Lula quer fazer é tributar o trabalho. É isso. Por que o governo não gosta do pessoal que trabalha para o aplicativo? Porque não paga imposto. Em tese, você que trabalha para o aplicativo tem que pagar imposto de renda, tem que pagar INSS, tem que pagar um monte de coisa. Você paga? Eu não pagaria se eu estivesse trabalhando como motorista de aplicativo. Eu não pagaria. Porque isso não serve para nada. É só dinheiro dado para o governo. O governo não tem como correr atrás desse monte de gente que trabalha de aplicativo, sair processando todo mundo porque está devendo imposto. Então, eu não pagaria. Não sei se a pessoa paga. Você paga se você quiser. Só que o que acaba acontecendo com o governo? O governo arrecada menos. A pessoa que trabalha com carteira assinada, ela não tem alternativa. A pessoa que trabalha com carteira assinada, já vem o valor descontado no salário dela. Então, o governo já comeu a parte dele. No final das contas, essa coisa do aplicativo aqui é o governo querendo arrecadar mais. Essa que é a história, né? Enfim, e eu já falei para vocês que as empresas de aplicativo já deram a dica para o governo que se ele quiser fazer alguma coisa como, por exemplo, cobrar INSS automático do que o pessoal recebe, não tem problema. É só descontar lá entre 11% e 20% do valor que o motorista receberia da empresa. Já vai sair descontado. Isso já é pago para o governo em forma de INSS. É exatamente o que eles estão fazendo aqui. Representar os trabalhadores para a Seguridade Social. Ou seja, o que ele quer é justamente o pagamento do INSS. Ou seja, a dica que ele está dando aqui é que vai ser exatamente isso. A regulamentação que ele está falando aqui vai implicar em motoristas de aplicativo receberem menos um tanto para terem a Seguridade Social. Isso, se for só isso, olha só, eu acho que é o mínimo que as pessoas perdem. Vão perder, lógico. Gente, o pessoal elegeu o Lula, vocês esperam o quê? Vai todo mundo perder. Todo mundo vai ficar na merda com o governo Lula, né? Então o pessoal que trabalha em aplicativo também vai perder com isso daí. Agora, pode ser pior, tá? Porque pode ser que para tentar justificar isso daí, eles ainda incluam coisas como limite de jornada. Por exemplo, você que trabalha como motorista de aplicativo só pode trabalhar tantas horas por dia. E aí, para o Uber não vai ter problema nenhum nisso. Quando chegou no seu tamanho máximo, ele te desloga do aplicativo. Ah, você não pode mais trabalhar hoje porque já cumpriu só o máximo de horas que tem lá, né? E aí, qual que é o problema disso daí? O problema disso daí é que atrapalha o próprio trabalhador. É o que eu falo para vocês sempre. Lei social, lei de supostamente trabalhista, lei de proteção do trabalhador, direitos trabalhistas, no final só ferram o trabalhador. Porque hoje, uma das grandes vantagens de você trabalhar como motorista de aplicativo, por exemplo, é que Caramba, estou precisando de mais dinheiro, vou trabalhar hoje até mais tarde ou amanhã eu quero descansar. Então hoje eu vou trabalhar um pouco mais ou depois de amanhã eu trabalho um pouco mais e em compensação no dia seguinte eu não trabalho. A grande vantagem hoje é essa, você trabalha a hora que você quiser, você não precisa trabalhar. Ah, está cansado hoje, não está se sentindo bem? Fica em casa, não precisa trabalhar. Então essa é uma das grandes vantagens de você trabalhar para o aplicativo, você poder gerenciar o seu tempo. E aí justamente para justificar, cobrar imposto de você, eles vão inventar esse tipo de limitação, que você é obrigado a trabalhar só determinado número de horas. Repara, o Uber não vai fazer diferença nenhuma isso. Aí ele vai deslogar as pessoas, depois você ficou oito horas logado no aplicativo, vai ser deslogado, pronto, acabou. Não pode trabalhar mais hoje, né? E vão tentar vender isso como um grande ganho. Está vendo? Não estão mais explorando os trabalhadores e coisa e tal. É pior agora, o trabalhador tem agora menos chance. Mas isso é exatamente o que acontece nesses casos. Toda legislação trabalhista acaba piorando a situação, né? E eles estão desesperados para fazer isso. Por quê? Porque eles precisam arrecadar, cara. O Lula tem que mandar dinheiro para a Argentina, tem que mandar dinheiro para Cuba, tem que mandar dinheiro para a Venezuela, tem que acabar o metrô da Venezuela, tem que fazer o gasoduto de vaca moeta na Argentina. O Lula tem que gastar um monte. Ele tem que pegar muito dinheiro da galera, não tem essa não. Tem que roubar muito a economia brasileira. Então eles estão com pressa nisso daqui. O Luiz Marinho já falou que o trabalho por aplicativo será regulamentado até o final do semestre. Ou seja, no segundo semestre desse ano, o pessoal já vai estar ganhando menos em função disso daí, né? É uma coisa chata, é triste, isso prejudica a mim, que sou cliente de aplicativo, né? Eu quando quero me deslocar aqui no Rio, eu tipicamente uso esses aplicativos. Então, para mim vai acabar sendo ruim também, porque você pode ter certeza, vai aumentar o preço um pouquinho, sempre acaba sobrando um pouco para o cliente também. Então, no final das contas, é isso daí. Só quem ganha com regulamentação é o governo. O trabalhador não ganha nada. O cliente não ganha nada. A gente só perde. O governo, quando diz que está resolvendo um problema, meu amigo, pode ter certeza. Ele está criando outros 10 para você. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.